Vamos cantar agora pra vocês, é o Flamengo e Barra. O pai vem, com o barulho da biquínia, ele fez sua casinha lá no caio da canneira. O pai vem, com o penteiro da floresta, cantava fazendo festa daquela que planta amava. Mas quando ele irá buscar o caminho, para construir seu brilho, o seu amor me enganava. O pai deste mundo, o penteiro é descoberto, com que barro brilho de perto, sua esperança perdida. Cego de fogo, canto a porta da morada, deixando-a sua amada, presa pro resto da vida. Cego de fogo, canto a porta da canneira, com que barra brilho de perto, sua esperança perdida. Cego de fogo, canto a porta da canneira, com que barra brilho de perto, sua esperança perdida. Cego de fogo, canto a porta da canneira, com que barra brilho de perto, sua esperança perdida.